E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Doutor Michel? Tamo junto. Parceiro de todas as horas, nós estamos juntos aqui em Mojimirim. Doutor, importante esse ato hoje, não é? Ah, ele é fundamental, viu? E aos colegas do estado de São Paulo, viu? Esse problema hoje é aqui na área 19, né? E o meu receio é que esses impedimentos absurdos, essas arbitrariedades, acabem se espalhando. Logo vai chegar no 011, no 13, lá no 15. É fundamental os colegas entenderem que esse problema não é daqui de Mojimirim, é do estado e é do Brasil. A gente precisa muito ter segurança jurídica. O 144 é pra ontem, sabe? E a gente precisa formular políticas públicas, os guardas precisam se organizar, com as suas associações, sindicatos, pra ter cada dia mais orientação de qualidade. A questão dos comandantes também, corrigidorias, a questão da prevenção, da orientação dos guardas pra evitar risco, evitar problema como está acontecendo aqui. Perfeito. Doutor, nós vamos continuar juntos nessa luta por mais segurança jurídica, por mais leis, orçamento, porque também nós precisamos dessa discussão em relação ao... A dinheiro, né? A equipamento, né? Sim. Para as guardas municipais. Obrigado por mais uma vez ter se deslocado em uma agenda apertada e sair aqui conosco. Vamos juntos. Bora, que vai dar tudo certo. Deus abençoe. Obrigado. Na paz. Obrigado.